Que tal se encantar com os móveis do Armazém do Móvel? Olha agora, porque olha, você tá precisando, por exemplo, numa sala de jantar de oito lugares? Essa aqui já é vitrine da loja, gente, é maravilhosa. E olha que não falta a opção aqui pra você. Não sabe o que combina com os móveis que você já tem? Não tem problema, por quê? Aqui tem consultoria de decoração pra você. Ou você prefere levar a sala toda? Pode levar, gente, porque olha, os ambientes são maravilhosos. Tem alguns ambientes montados aqui. E olha, se precisar, a consultoria de decoração é muito bacana, porque eles vão harmonizar todas as peças aí com a sua casa, suas necessidades, com o seu gosto também. E tudo que é tendência você encontra aqui das melhores marcas. Armazém do Móvel é bem conhecido por toda a qualidade, né? Então olha só, por exemplo, tem mais estofados aqui pra você, que são tendência, ó, no Capitonê, poltronas lindas, salas de jantar de diversos formatos, tem o quadrado também como este. E tem preço bom, que é importante a gente falar, gente. Ó, este estofado aqui, por exemplo, é um estofado retrátil e reclinável, ele é lindo, de extrema qualidade, você paga apenas R$ 1.950,00. É preço bom. Retrátil e reclinável, um estofado de 2,30m, com toda a qualidade que você merece. Tem outros tecidos aí pra você escolher. Sabe o que tem aqui no Armazém do Móvel também? Móveis planejados, é, gente. Eles fazem um projeto personalizado pra você. Tem desconto incrível, vem fazer seu orçamento, que tem desconto de 30% pra você se falar que viu na TV Max. Você vai adorar o atendimento, gente. E um móvel personalizado é um móvel personalizado, certo? Então corre pra cá que você vai amar simplesmente, quer reformar o seu estofado, eles também fazem isso por você. Qualidade e, claro, toda a tradição que você merece, Armazém do Móvel, que fica aqui na Moraes Barros. Corre pra cá. Corre pra cá.